E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriel Jornal, trazendo pra vocês mais um fone de ouvido, dessa vez é o STAS9 é um aparelhinho aqui um nome muito estranho na verdade ela veio dessa maneira mesmo uma caixinha, não veio carregador não acompanhou o carregador, veio um saquinho assim foi bem estranho mas o que é legal nesse aqui ele possui um visor, olha que legal, ele é bonitinho ele tem a parte interna vermelhinha e tudo mais, ele possui um visor, vamos colocar aqui vamos ver se ele ativa o visor ele tem um visorzinho e ele ativa mostrando pra você quanto ele tem de bateria em cada um dos fones além da case carregar os fones você ainda sabe quanto tem de bateria em cada um dos fones de uma maneira física mesmo, na verdade numa própria case dele em forma certo? esse fone aqui eu paguei em média de 30 reais vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser comprar ele ele é um fone que ele não possui microfone apesar de falar que ele possui microfone ele não possui microfone pelo menos eu não consegui ativar o microfone dele as ligações que eu atendi a pessoa não conseguiu me ouvir certo? porém ele tem um áudio razoável ele não possui controle de equalização nem configurações dos botões então vem a configuração básica dois cliques no botão direito avança a música três cliques volta a música um clique dá pause um outro clique do outro lado dois cliques do outro lado na verdade volta a funcionar a música certo pessoal? bem esse aqui é bem mais simples esse fonezinho aqui pra mostrar pra vocês não tem muito o que falar dele olha só não tem não sei quantos amperes tem a bateria dele não sei quantos amperes tem em cada um dos fones sei apenas que é uma case magnética tanto a tampinha aqui quanto os fones ficam presos de forma magnética e é isso e é isso pessoal poucas informações dele porém é um fonezinho aí pra quem tá querendo um fone de baixo custo até que é um fonezinho bem estiloso certo? vou deixar aí no card pra vocês a indicação dos TWS que são réplicas dos AirPods e dos QRY também que são fones muito bons com preço razoável certo pessoal? qualquer dúvida deixa aí no comentário que eu vou responder pra vocês mas lembrando eu só respondo quem é inscrito no canal quem não é inscrito eu não respondo até porque eu faço conteúdo pra quem se inscreve certo? então aproveita já se inscreve metralha o like aí e vamos ficando por aqui até a próxima valeu falou fui eu não Legenda por Sônia Ruberti